Olá pessoal, boa noite, meu canal DTUDO COM VOCÊS Hoje segunda-feira, dia 11 de fevereiro de 2019, 22 horas e 22 minutos Pessoal, antes de começar a falar aqui sobre o assunto do vídeo Hoje é um dia triste, né? O qual o jornalista Ricardo Boechat faleceu no acidente de helicóptero Então, eu me solidarizo com toda a família, amigos e com todo mundo que gosta do Ricardo Então, sentimentos a todos aí Pessoal, antes de começar aqui o assunto, eu vou pedir para vocês também Deixarem o like no vídeo, se inscrever no canal E compartilhar também o vídeo, né? Com quem gosta desse tipo de assunto E também quem se inscrever, pessoal Peço a gentileza de ativarem o sininho Porque quando vocês ativam o sininho, vocês recebem um e-mail Com notificação sobre novos vídeos do canal Pessoal, hoje a gente vai falar Sobre uma coisa aqui Que um conhecido me deu uma dica Para fazer um alerta Para todo mundo que gosta de frequentar o sobe e desce A zona boêmia E a rua Guaicuruz, né? Que tem os hotéis Ali do sexo no centro de Belo Horizonte E é uma dica muito importante Viu, pessoal? Como que está funcionando, pessoal? Esse golpe aí Que algumas pessoas, pelo que eu tenho conhecimento Já caíram lá na zona boêmia, né? Não muitas pessoas Mas algumas pessoas já alegaram Que caíram nesse golpe E realmente tiveram muito desconforto Passaram muita raiva E tiveram prejuízo financeiro Como que funciona, pessoal? É o golpe do cartão de crédito Ou de débito, né? Porque o que acontece? Hoje em dia com essa facilidade Que todo mundo tem de ter As maquininhas de cartão Para receberem pagamentos no cartão Aí até, inclusive, também Até lá nos hotéis lá do Sobe e Desce É possível o cliente pagar o programa No cartão de crédito ou de débito Mas qual que é o problema Que tem acontecido, pessoal? Em alguns hotéis, tá? Não estou dizendo que são em todos Obviamente tem hotéis Tem garotas aí que são sérios, né? E que não fazem esse tipo de golpe Então, agora infelizmente aí As pessoas boas, né? Acabam pagando pelas más, né? E como que funciona o golpe? A pessoa faz o programa lá com a menina E tal, e fala que vai pagar no cartão O que que acontece? Além deles cobrarem normalmente Uma taxa a mais Por causa de ser pagamento no cartão Isso já está errado, né, pessoal? Por quê? O que que acontece? Para você cobrar uma taxa a mais No cartão, né? Pelo Código de Defesa do Consumidor Tem que estar explícito ali Bem claro ali para o cliente Que realmente vai ser mais caro Se ele pagar no cartão Seja de crédito ou de débito Mas obviamente, né? Como os hotéis ali Eles fazem uma atividade ilegal Obviamente que isso não fica Exposto ali para o cliente ver, né? Quer dizer, além dele pagar mais caro Para pagar no cartão, né? Devido às taxas que são cobradas Pelas operadoras do cartão de crédito Que cobram do hotel ou da menina Só que a menina repassa essa taxa para o cliente Só que repassa na maioria das vezes mais Porque, por exemplo Se o cartão cobre uma taxa de 4% Um exemplo da menina ou do hotel Elas já cobram 10% a mais Então, quer dizer, elas e os hotéis também Querem ganhar até na taxa que é cobrada Do cartão de crédito, né pessoal? Mas não é isso que eu estou falando não O golpe eu vou explicar para vocês como funciona Você vai lá, faz o programa E fala, ah, vou pagar no cartão Tudo bem No caso da menina ou do hotel golpista, né? Obviamente vou reiterar que não estou generalizando Que sejam todos os hotéis e todos os meninos que deem esse golpe Não são Mas os mal intencionados aí Nem o que é que eles fazem? Você entrega o cartão para pagar no cartão Aí eles falam, ah, então digita a tua senha Aí você vai e digita a senha Só que a menina vai, a menina ou o responsável ali do hotel Segura a máquina Não deixa você ficar segurando a máquina Até realmente você ver ali a mensagem de aprovado Eles ficam segurando Aí você fala, ah, mas me dá a maquininha aí Eles vão e não devolvem Eles ficam segurando Aí o que acontece? Nisso eles vão e falam para você assim Ah, não deu certo aqui o pagamento Porque a maioria das maquininhas deles Não são aquelas maquininhas que saem o recibo automaticamente Quando é aprovada a compra, né? Não sai Então aí o que acontece? Eles vão e falam para você Ah, não, não passou aqui E vamos tentar de novo Aí nisso eles pedem Você vai e digita a senha de novo Aí eles vão e falam Ah, tudo bem, agora deu certo Tudo bem Só que aí o que acontece? Nisso você vai notar que você digitou a tua senha duas vezes, né? Aí depois você vai olhar lá A sua fatura do cartão O seu extrato bancário Ou fazer a conferência Quando você chega em casa Na internet, né? Através do internet banking Aí você vê Poxa, mas cobraram duas vezes Vamos por que o programa foi 40 reais Aí está, ó Duas cobranças de 40 ali Meu amigo Já era Você não vai conseguir mais Ter seus 40 reais Que foram cobrados a mais de volta Se você for lá reclamar O que eles vão falar? Eles vão falar que Não, que você combinou O programa de 80 reais Que você pagou Você tinha entendido errado Aí você pagou Em duas Duas operações de 40 Vão inventar um monte de mentira Entendeu? E você não vai conseguir Esse dinheiro de volta E aí o que acontece? Não adianta você chamar a polícia Não adianta nada, pessoal Por quê? Porque quando acontece esse tipo de problema Dentro Dessas Dessas zonas aí, né? Seja qualquer tipo de zona, né? Você não consegue Ir atrás dos seus direitos Com a polícia Por quê? Porque eles vão dizer Que não é crime Não, isso aí Eles vão falar Não, isso não foi crime Isso aí foi Um desacerto Entre cliente E hotel Entre cliente E menina Isso aí não tem nada a ver com a gente Você que vai na justiça comum Pra Correr atrás dos seus direitos Mas aí você vai Injustiça comum Por causa de 40 reais Vai ter dor de cabeça Às vezes o cara é casado Vai se expor Não vai, né, pessoal? Então, realmente É um golpe Que estão dando aí E eles não estão nem aí Entendeu? Aí se você vai reclamar Se você vai lá Não Eu Eu vou fazer a caveira de vocês Ou então eu não vou mais voltar aqui Eles estão um pouco se lixando Eles Eles querem realmente Aquele tipo de Como se diz Mais um pra eles Não faz diferença Entendeu? Se você Foi Lesado E vai falar pra alguém Eles não estão nem aí Eles querem Só que apareça mais uma pessoa lá Pra eles enganarem E darem esse golpe aí Então, pessoal Então Eu Só pra você ter uma ideia Eu, na verdade Nunca tomei esse golpe Dentro de hotel Ou dentro De zonas, né Mas já Quase tomei uma vez o golpe Em um posto de combustíveis Vou contar pra vocês Como que foi Paguei no No cartão de débito, né Aí o frentista já veio dizendo Que não, não Não passou Não passou Sendo que, na verdade O que tinha acontecido É que estava com problema Na impressora Do Da maquininha Que não imprimia o recibo Mas, na verdade Já tinha caído Aí eu falei Não, não vou pagar Aí o cara Falou que não Que eu tinha que pagar Eu tinha que pagar Eu falei Não, não vou pagar Eu já paguei Porque eu sei Que foi aprovada a compra Eu vi que foi aprovada Só não saiu o recibo Porque está com problema Aí no seu impressor Aí o cara fez Aquela pressãozinha Básica lá Mas Eu acabei saindo Pagando, obviamente Uma vez só, né E dito feito Cheguei depois Conferi Na minha conta E realmente Já havia sido cobrado Quer dizer Se eu Tivesse Passado de novo O cartão Lá, né Pra Caído Ali no Papo do Frentista Teria pago Aí duas vezes, né E aí depois Se eu me recebesse de volta Estava Como se diz Estava Perdão da palavra Estava perdido, né Não vou nem falar A palavra não aqui Mas Estaria perdido Então, pessoal Não pague Programa Lá nos hotéis Na zona boêmia Lá do Sobdeste BH Em cartão Tá O que que acontece O que que você vai fazer Quando você for For lá Você já leva o dinheiro Tá Não leva muito dinheiro Porque lá é um local Que tem Bastante risco de furto, né Você leva só o dinheirinho Contado ali Do programa Ou então Se você tá sem dinheiro nenhum E resolveu ali Fazer o programa Com a menina Se você tá com o seu Cartão do banco Aí o que que você vai fazer Você vai ali na rodoviária Que é pertinho ali Dos hotéis, né Fica ali Realmente Bem no No Ali no No centro, né E os hotéis Estão tudo ali pertinho Da rodoviária Então o que que você vai fazer Você vai na rodoviária Ali na rodoviária Tem o Aquele caixa eletrônico Do banco 24 horas Aí ali Você vai e faz O saque, né E Do valor que você vai Pagar Pagar lá no programa Faz o saque E E vai lá no hotel E paga em dinheiro E não vai ter Essa dor de cabeça Que eu falei pra vocês Desse golpe aí Do cartão Né Aí Não vai pagar Também taxa a mais Que eles cobram lá Pra pagar no cartão de crédito Ou no Cartão de débito Então é isso Pessoal Então essa é a dica aí Vamos nos ajudar aí Né pessoal Pra nós que gostamos Dessa diversão aí Que é muito Muito legal Né Essa diversão de Ir nos hotéis Sob 10 Mas realmente Temos que ter cuidados Né Então Esse é mais um cuidado Que temos que ter aí E eu Conto com a ajuda De vocês aí Né pessoal Colocando nos comentários Aí Sobre outros tipos De golpe Que existem Lá na zona boêmia De BH Né Pra que O que que acontece Pra que a gente Não cabe Não tomando prejuízo Né Um local Que é pra gente Se divertir Né E a gente Tomar prejuízo Tomar Levar golpes Aí Realmente Ninguém quer Né pessoal Então é isso pessoal Então o recado De hoje foi esse Peço novamente Pra você deixar o like Acho que essa dica Tá valendo o seu like Vale também A sua inscrição No canal Pra quem não é Inscrito ainda E também ativa o sininho Pra você receber As notificações Sobre novos vídeos Então Um grande abraço A todos Boa noite E Tchau Tchau